e aí turma estamos aí ó hoje nós vamos ver a preparação do corredor da folha do carnatal ali ó temos Candelária ali é um ginásio de esporte né essa aí é a avenida por dentro de Moraes que tá funcionando aí ó essa daí vai direto vai sair aqui em Parnamirim essa avenida aqui eu acho que no entanto agora ela é a avenida mais longa que nós temos dentro de Natal acho que deve ser ela que eu acredito que seja né e vamos aí ó pode ir para a nossa grande cidade cidade de Natal é grande aos prédios sempre eu vou andar naquele balancinho né como sempre ali nós temos o centro da Avenida Satinho e lá no fundão lá olha a Arena Bajunas Arena Bajunas e a preparação do corredor da folha na preparação do carnatal é todo todo dezembro tem né nosso carnatal mas só que teve aí eu achei uns dois anos foi que não teve o carnatal né a turminha aí ela deve estar animada né para esse carnatal então vamos ver o que é que vai acontecer né nesse período aí de carnatal aí a preparação a minha vizinha e a minha vizinha isso aqui né tá um pouco assim atrapalhando um pouco a visão do daí da preparação da filmagem né desde lá não da filmagem aí nós temos também aqui uma lagoa de captação né aí ó ó começa assim toda a preparação lá quando passar eu tô achando assim um pouco estranho a da maneira que ele tá sendo preparado esse ano porque ele era mais eu acho que ele era mais próximo ao ao ginásio é ele era mais próximo ao ginásio mas eu tô dando eu para ser sincero eu sou um camarada que eu não gosto de estar um pouco parado eu vou para aí ó pastor a carro é o pacharo carro aí né e quando ele ele não era assim era mais era melhor de pacharo a carro que tinha mais que é mais movimento aí depois de ver a sala e seca aí ficou um pouco ruim né até vou pacharador de carro hahaha mas a intenção nós somos assim mesmo o brasileiro não desistimos não nós vamos em frente aí tem um palco aí ó que quando termina passa um frio né aí uma banda toca ali né para a galera não esfriar para ficar sempre ali quem pegar no fogo da pipoca mesmo hahaha é isso aí aí ó pode ver ó tô dando um só um girozinho assim dando um giro para ver se eu melhoro aí mais para você né então pois é negócio aí a preparação é essa aí ó deixa o seu like maroto se inscreva no canal aí ó beleza você não é inscrito ainda mas aí ó ali ó ali a lagoa de captação lá atrás dizendo que eu falei para você né pode olhar aí a preparação e sozinho aí ó a gente não vê eles trabalhando fora assim aí estão tudo lá dentro dessas tendazinha aí ó só preparando a aqui para a aqui bancada né aqui bancada lá para trás também ó aí no carro vai sair no carro entra carro que não passa um um smerch né que não trata o pessoal aí que é para fazer toda essa essa festança toda aí somente na arquibancada pessoal que pega mesmo no pesado é só que pega no pesado que aí aí depois vem só o a maciota mais tarde pois é aí ó eu ia até dar um vôzinho por cima da arena da junho lá né para mim ver dentro mas aí eu acabei assim passando despercebido né mas já vou dar um vôzinho lá por dentro lá para por cima assim para ver como é que eu nunca vi é aí dentro como é que é olha que já temos caderno que está a ponta aí mas eu nunca vi mas fazer o que né mas quem sabe um dia eu não chego aí é para entrar né da do arena do barril e fazer uma filmazinha lá dentro com o telefone mesmo que eu acho que talvez com o que agora não dê para fazer mas vamos lá né aí ó preparação né tudo preparado assim a gente vê assim o negócio desorganizado mas quando termina mesmo a montagem mesmo tudo é igual um quebra-cabeça para vai ajeitando ali ajeitando aqui fazendo um bem feito aqui outro ali e quando termina para aquela uma coisa maravilha né mas fazer o que né todo mundo é assim em todo canto é assim é aqui não é diferente o nosso Brasil e eu também para fazer essas obras aí também fazer essas festas também tem que ter um trabalhinho aí ó o palco onde vai ser a turma da pipoca mesmo pipoca é um da legal galera que é bem na pipoca as banda aí tocando o estilo também para então tem de tudo um pouco aí quando termina a galera ainda fica ainda no nos paredão se inscreva no canal toque sininho para todas as notificações aí ó e vamos ajudar o canal certo beleza aí ó aqui tá tão quente que ó aliás a água de não nem água tem tem um pouquinho só e tá parecendo até a piscina de churek verde esse aí ó vai ser estacionamento né onde vai ficar a maioria dos carros que os que não que a pessoa que não bebe né e quem bebe não vem de carro vem de Uber hahaha aí ó tá vendo aí é um retorno que tem possibilidade de fazer um veaduto que tem um veaduto aí próximo aí aí é o retorno ela vai indo lá passando e aí a nossa grande natal é a gente daqui direto vem sair para na meridinha só por dentro de morais vamos para frente que foguete não tem ré olha aí a piscina de churek aí secando não pagou a conta de água é aqui e pior que tá todas lagoas de captação elas estão assim seca aqui do nosso na nossa grande natal né onde eu posso que o pessoal agora estão cego por causa de que tá muito tempo pois é tá quente demais é mas fazer o que né a pintura tá grande todo quanto você só aqui mas acho que aqui onde a parte que é mais castigada acho que é a nossa região aí ó aí ó aí ó beleza olha isso quando chegar o período de carnaval aí é lotado vai ter vai ter até flash ao vivo todo ano tem né flash ao vivo do do carnatal todo ano tem tanto em carnatal como de carnaval se inscreva aí no canal deixe seu like maroto inscreva no no sininho para todas as notificações valeu é aí ó bota vendo aquela rotatória como tem bastante carro que vem né aí ó vamos aí ó vamos para casa é olha aí ó é bom nosso da nossa na grande natal é bastante grande é grande né por isso que chama o nome grande natal é natal e região daqui da hora não dá para ver o morro do careca de ponta negra lá no fundão não olha aí se você gostou pode se inscrever no vídeo não no canal aí ó e obrigado por tudo certo e a gente se encontra na próxima por aí ó no próximo vídeo ok valeu estamos em ordem aí ó tchau fui beleza ó tchau